Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22 versículos 35 e 36 A mensagem de hoje, se eu tivesse que colocar o nome, eu chamaria de faça sua parte Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês Lucas capítulo 22 versículos 35 e 36 Lucas 22 diz assim Então Jesus lhes perguntou Estou lendo para vocês aqui na versão NVI Então Jesus lhes perguntou Quando eu vos enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles Ele lhes disse Mas agora, se vocês tem bolsa, levem-na e também o saco de viagem E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma Ontem à noite, quando eu cheguei no hotel E eu passei o dia O que eu vou ministrar amanhã? Deus foi me dando algumas direções Mas quando eu cheguei eu li esse versículo E aí eu não tinha reparado em algumas questões aqui que Jesus nos ensina E eu queria falar isso com vocês hoje Porque olha só Quando a gente pega esse versículo A primeira coisa que me chamou a atenção aqui Quem te direciona? Porque Jesus aqui está falando com os discípulos E ele está falando, olha Quando eu enviei vocês Então quer dizer Eles saíram por uma direção de Jesus Mas antes de você olhar com esse olhar Peraí, quem te direciona? Hoje você é guiado por quem? O que precisa acontecer no seu dia a dia Para influenciar em uma tomada de decisão Quando a gente fala sobre direcionamento? O que influencia você? Porque olha só Você é direcionado pelas suas emoções? Porque se for, elas vão te levar para um caminho Como assim Cleito? Me explica esse negócio de emoções É que você falou Eu achei que faz sentido Mas eu não entendi Vamos lá Eu venho aqui no culto de manhã Todo domingo eu estou aqui Culto da família Tá bom Cheguei um dia O pastor passou direto E não falou comigo Aí eu Nossa, será que o pastor não me viu? Mas tudo bem Ele estava focado Ele não me viu Vim no outro domingo Novamente o pastor passou E não falou comigo Aí eu Que absurdo Você vem na igreja Pastor passa e não fala com você Semana inteira esperando para ver o pastor O pastor não falou comigo Ó Quem está falando aqui? São as minhas emoções Aí o que eu faço? Eu começo a falar assim É, não sei Acho que isso aí é Deus falando Deus falando Mas está na hora de mudar Aí o que eu faço? Aí eu mudo de igreja Mas eu não vou falar Que é porque eu sou Uma criança emocional E só porque o pastor Passou duas vezes Não falou comigo Eu fiquei chateado Fiquei magoadinho com ele Eu sei que isso aqui Não acontece aqui em Portugal Mas no Brasil acontece muito A pessoa fica chateada Aí ela fica chateada Por outra pessoa Ela sai da igreja Ela está sendo conduzida Por Deus realmente Ou pelas suas emoções Ou pela falta De controle emocional E qual que é o problema? Olha só Porque ela é uma criança emocional Ela não é tratada Ela sai de uma igreja E ela vai para outra Quanto tempo você acha Que vai precisar Para ela começar A dar problema lá também? Porque isso acontece Então pessoas Que são direcionadas Pelas suas emoções É muito fácil O inimigo distrair É muito fácil Ele desviar você do caminho Basta ele colocar Alguém do seu lado Que fale algo Que você não queria ouvir Basta ele colocar Alguém do seu lado Que fale algo Diante de uma ferida Que você carrega Que você não aceita Que as pessoas te falem Então exemplo O que você não gosta Que as pessoas te falem? De que maneira Você não gosta De ser tratado? Cleito, eu não gosto Quando grita comigo Opa, tem uma ferida aí Cleito, eu não gosto Quando as pessoas me rejeitam Opa, tem uma ferida aí Tudo aquilo Que você não gosta Tem algo Que precisa ser tratado E é aí Onde as suas emoções Entram E te desviam E Deus é especialista Em duas coisas Pedir o que não faz sentido Ou pedir o que você Não quer fazer Pode ver É incrível Estou quietinho aqui Deus fala Faz isso aqui Não senhor Mas não tem sentido É para fazer Não, mas como é que eu vou fazer Não tem sentido Nem sei como fazer Só obedece Ou aquilo que você Não quer fazer Já viu quando você está Chateado com alguém Deus coloca essa pessoa Do seu lado direto Não é possível senhor O senhor viu o que o irmão fez E está aqui do meu lado Vou orar por ele Por quê? O que ele pede Que não faz sentido É porque no final Você vai glorificar O nome dele E o que ele pede Que você não quer fazer É porque tem uma ligação Com o seu propósito E tem um tratar No seu coração Eu aprendi algo Que eu carrego Desde que eu vi Essa primeira vez O pastor Tiago Brunei Quando ele falou pra mim E eu guardei aquilo As minhas emoções Não podem falar mais alto Do que os meus princípios E no nosso dia a dia As nossas emoções Com muita facilidade Falam mais alto Que os nossos princípios E nos direcionam Sem a gente perceber Cleiton Eu não sou tratado Sou direcionado Pelas emoções Ok É pelo dinheiro? Porque olha só O dinheiro Ele é um ótimo servo Mas é um péssimo patrão E uma vez Que você é escravo Dele É ele Quem te direciona Então exemplo Se você fala assim Eu vou almoçar Hoje Quando sair do culto Em tal lugar O dinheiro fala Não vai não Você não pode almoçar lá Não tem condições Eu estou pensando Em chamar o pastor Hoje pra almoçar Vou pagar o almoço dele Vamos ver se Deus Acha alguém aqui Pastor O dinheiro fala assim Não vai não Não pode Você não tem condições Estou pensando Em comprar tal coisa O dinheiro fala Não vai comprar nada não Não pode comprar Quantas vezes Deus colocou algo No seu coração E o dinheiro falou assim Não Não vai Não vai fazer Você não pode Não é pra você Você não nasceu pra isso Não tem nada a ver com você Sim ou não gente? Pois é Olha o dinheiro te direcionando Você sendo escravo dele Você nunca percebeu Ele quem fala Pra onde você vai O que você vai fazer O que você vai comprar Por isso que dinheiro Você tem que dar destino pra ele Quando ele chega na sua vida Você já tem que saber Onde ele vai Sabe por que Deus Não derrambou Bênçãos financeiras Na vida de alguns? Porque se ele derramar hoje Você se perde Porque olha só Imagine a ferida emocional Com dinheiro Irmão Vira um estrago É um perigo O dinheiro não muda as pessoas O dinheiro só potencializa O que já estava dentro dela Só que assim Quando você está andando De a pé De bicicleta De ônibus É fácil ser humilde Até o dia que você compra Um carro zero Agora eu quero ver Agora eu quero ver Com carro zero Ninguém me segura Quem me viu Passar na prova Não me ajudou Agora vai ver Engraçado que aí É Deus E aí você passa Com o carro Vê o irmão Até baixa o vidro Comprimenta Mas não dá carona Não O irmão passou várias vezes Me viu no ponto Nunca me levou Por que agora eu vou levar ele? Ó a ferida Ó você perdendo a oportunidade De ensinar algo Com o irmão O irmão nunca me deu carona Mas hoje eu tenho carro Eu vou te dar carona Porque eu vou ensinar O certo A ser feito Então olha como Que as nossas emoções Tiram a gente Por isso que tem coisa Que não aconteceu Porque você não tem maturidade Você se perde Você vai se empolgar E você não pode ser direcionado Nem pelas suas emoções Nem pelo seu dinheiro Você também não pode ser Direcionado pelas suas amizades As pessoas que estão ao seu redor Elas influenciam na sua vida Repare que alguns de vocês Conheceu aqui a igreja Porque alguém Influenciou Alguém te convidou Olha que positivo Mas também muita gente Já te influenciou A coisas ruins Coisas negativas Quem são as pessoas Que estão ao seu lado Que estão influenciando Na sua vida Porque elas também Estão te direcionando Quantas vezes você fala Acho que eu vou em tal lugar A pessoa Não, vai lá não Bobeira Vai nada Desiste Esquece isso aí E você desistiu Os ambientes que você frequenta Também te direcionam Só que não são somente Os ambientes presenciais Hoje em dia A gente tem um desafio Os ambientes virtuais Você passa mais tempo No ambiente virtual Do que presencial Então quando fala assim Os ambientes que você frequenta Te influenciam Você fala assim Então eu estou bem Porque eu só vou para a igreja Sim No domingo Você só vem para a igreja Realmente É um ambiente presencial Na semana Você ficou aonde? O ambiente virtual Quais foram os seus acessos? O que você assistiu? Porque quando você entra Para ver um vídeo Aquele é um ambiente virtual Ele está te direcionando Ele está influenciando A sua vida Quando você vai para o YouTube É um ambiente virtual E repare que o algoritmo Mesmo você buscando Assistir o que vai edificar A sua vida Ele te manda assim Do nada Aparece uma propaganda O inimigo Ele é audacioso Ele costa assim um dedo Para clicar Mas não, não posso Sonho de Jesus Tem poder Deixa eu sair daqui Por isso você tem que vigiar Então Quem te direciona? Porque olha só Quando Jesus fala Quando eu os enviei Sem bolsa Olha que interessante Gente Para você poder ser enviado Para você poder ser direcionado Por Jesus Muitas vezes Ele vai pedir coisas Que não vai fazer sentido Para vocês Lembra que eu falei? E o quanto você está atento A voz dele E o principal O quanto você obedece Quando ele pede Porque olha só Se Jesus chega para você e fala Vai por aqui E você entende Que para ir por aqui Precisa de ter recursos O dinheiro vai falar para você Não vai Você não tem condições Se Jesus falar Vai por aqui E você sabe que nesse caminho Tem duas, três pessoas Que você não tem afinidade As suas emoções vão falar Não vai Aí o que você vai fazer? Você não vai Quantas direções Quantas palavras Você já receberam E não colocaram em prática Simplesmente porque algo Impediu você de fazer isso E quando Jesus te pede algo O que você precisa Ele já te deu Mas você não entendeu Isso aqui você precisa Ter clareza Hoje Porque olha só Olha só Muitos de vocês Quando vieram para cá Para chegar onde vocês estão Hoje Para ter a vida que vocês tiveram Hoje Muitos de vocês saíram Debaixo de uma direção Realmente Deus falou Olha Vai Mas Muitos talvez Não saíram com a clareza E com a direção Certa E pela misericórdia Deus cuidou Porque olha só Se você está passando Por algo muito difícil Algo que Está faltando Algo Cleito Está faltando um recurso Eu não estou conseguindo fazer isso Reveja Porque talvez Deus não pediu Para você fazer isso Porque todas as vezes Que Deus pede Para você fazer algo Ele já cuidou de tudo Ele não deixa faltar nada Repara que Jesus Fala para os discípulos Quando eu os enviei Sem bolsa Saco de viagem Ou sandálias Faltou alguma coisa? Aí os discípulos responderam Nada Está vendo? E quando Jesus envia Ele já cuidou de tudo Não vai faltar nada Agora Se você está passando Por algo Cleito Está faltando Espera aí Então deixa eu rever Porque eu não tinha parado Para pensar nisso aí não Cleito Mas não era de Deus? Não Como é que eu sei Que é de Deus? Aquilo que eu vou fazer A decisão que eu vou tomar Primeira coisa Você perguntou para ele? Você já viu como que A primeira oportunidade Que aparece Você espiritualiza Você fala É de Deus Você vai lá E toma a decisão E faz Aí você só esquece De uma coisa Perguntar para Deus Mas nem precisava Cleito É só olhar Cuidado Os maiores erros Que cometemos São nos momentos De certeza Que quando você tem certeza Você não precisa perguntar Você não precisa tirar dúvidas Você não podia perder conselho Você vai lá e faz Você não pergunta nem para Deus Isso que é de Deus Esse carro aqui É de Deus A cor que eu estava querendo Nas condições que eu poderia pagar É de Deus Não precisa nem perguntar Cuidado O mundo espiritual Se move por palavras É muito fácil O diabo antecipar algo E te distrair E você se perder Por isso que Uma oração importante Para você fazer hoje Senhor Tira tudo Que não vem de ti Da minha vida Tira tudo Que não é teu Da minha vida Tudo Que você colocou Não foi ele Sabe por que Deus não te responde Em algumas situações Porque Deus Não vai te responder Diante de decisões Que você tomou Não foi ele Que pediu Repara que Quando Deus Chega para Abraão E pede o sacrifício Se você olhar A Bíblia diz assim Que Deus fala para Abraão Pegue seu filho Seu único filho Deus estava falando De quem aqui? De Isaac Mas espera aí Naquela época Abraão só tinha Isaac Como filho? Ele tinha quem mais? Ué E como que Deus fala? Pegue seu filho Seu único filho Porque Ismael Não foi algo Que Deus preparou Foi algo Que Abraão Deu um jeitinho Então ele Espera aí Não Ismael É seu Foi você que fez O que eu preparei Para você foi Isaac Então pega Isaac Seu único filho Então Deus Só vai falar com você Aquilo que ele Pediu para você fazer Aquilo que você Colocou na sua vida O problema é seu Cleide Mas Pela misericórdia Sim Pela misericórdia Ele te protege Ele te brinda Mas ele não tem como Te livrar de alguns processos Porque a decisão foi sua E o pior Foi uma decisão tomada Com base na sua emoção E a sua emoção Ela veio com base Numa ferida Que você carrega Num complexo Vai dar problema Então por isso Que a oração é Senhor Tira da minha vida Tudo que não vem de ti Tira da minha vida Pai Tudo que eu coloquei Sem ter perguntado Me perdoa Porque a partir de hoje Eu só quero Caminhar Debaixo da tua direção Eu só quero que Seja feita a tua vontade Na minha vida E aí algumas coisas Vão começar a acontecer Só que tem um problema aqui Quando você pede Para Deus tirar Tudo que não vem dele Você precisa estar preparado Principalmente Emocionalmente Um dos maiores erros Que nós cometemos Em colocar coisas Na nossa vida Pessoas Pessoas Que trouxemos Para o nosso lado Que Deus não pediu Para você trazer Ah, mas ele é legal Mas Deus não pediu Sabe por quê? Porque olha só A gente sempre busca Pessoas Boas O problema é que Deus sempre coloca Pessoas certas São duas coisas diferentes Pessoas boas Falam que você gosta De ouvir Pessoas certas Falam que você Precisa ouvir E eu não tenho Imaturidade emocional Cleito Então eu não consigo Lidar com pessoas certas Porque o irmão Falou um negócio Que eu já não gostei Eu já quase Veio no pescoço dele Pois é Aí você gosta Das pessoas boas Ficando Dando um tapinha Nas costas Que tudo que você Pergunta Ele fala assim Não, tá bom Vai dar certo E Deus não pediu Para você Trazer Essa pessoa Do seu lado E aí o que acontece Quando Deus vai tirar Porque você fez oração Você pediu Para Deus Senhor Tira tudo Que não é teu Da minha vida Quando ele vai tirar O que você faz Mas eu gosto dele Mas ele é legal Senhor Deixa eu te explicar Uma coisa Sabe por que Tem bênçãos Que Deus ainda não Derramou na sua vida Porque essa pessoa Está do seu lado Quando Deus Derrama uma bênção Sobre a sua vida Não tem como não Respingar em quem Está do seu lado Então olha só A pessoa Está retendo A sua bênção E de quem é culpa É a sua Porque toda vez Que Deus vai tirar Você gruda Por causa do apego Existem pessoas Que Deus coloca Que ela vai ser Vai te abençoar Por um período Depois ela vai seguir A vida dela E você vai seguir A sua Quando eu falo Seguir Não é que você Não vai mais falar Com essa pessoa Mas os caminhos Vão ser diferentes Mas não Você está aqui Grudado com ela Mas Cleiton Muitos anos atrás Ela me ajudou Você sempre vai honrar Gratidão Não tem prazo de validade Você sempre vai ser grato A ela Só que chegou uma hora Que olha Você vai por aqui Eu vou por aqui Só que esse apego Emocional Te impede De deixar essa pessoa aí Para você poder receber A sua bênção Cleiton Mas olha só Se essa pessoa Me ajudou Por que que Qual é o problema Em eu ser abençoado E respingar nela Ela não tem maturidade Ela não está preparada Quem aqui já comprou algo Ou já teve acesso a algo Quando você compartilhou As pessoas não gostaram Você comprou um carro Quando você chegou Você percebeu assim Meu Parece que o pessoal Não gostou Que eu troquei de carro Eu fui criticado Pois é Você está frequentando Um ambiente Que você já não deveria Mais estar Essa pessoa Não tem maturidade Olha só Se você comprar Uma Ferrari Só para facilitar Aqui para vocês O entendimento Se você comprar Uma Ferrari Se você chegar lá No seu bairro Com uma Ferrari Vai escandalizar? Sim ou não? Sim Por que? Porque as pessoas De lá Não estão acostumadas Com isso Elas vão ficar Ofendidas E vão falar Para você Desliga esse carro Carro barulhento Não consigo dormir Todo mundo sabe Quando você chegou Por que? Elas não estão preparadas Elas não tem a mentalidade Elas não tem preparo Não tem maturidade Para ver aquilo Para elas é uma afronta Mas se você Pegar uma Ferrari E você andar Com uma Ferrari Em Dubai Alguém vai escandalizar? Se lá você é mais um Olha só que interessante Por isso que tem bênçãos Que Deus não pode te entregar Porque você ainda está Acessando ambientes Que você já não deveria mais estar E os ambientes Que você realmente Deveria estar As suas crenças Te impedem de acessar Porque quando você chega lá Você fala assim Não, mas quem sou eu Para enfrentar aqui? Eu não sei falar direito Eu não sei me vestir direito Então por mais que Deus Queira te abençoar Ele não consegue Porque você não permite Só que a promessa Dele vai se cumprir Mas é importante Que você faça a sua parte Deus sempre faz a dele Porque ele age no impossível Então no exemplo Que eu dei aqui Talvez um dia Estar em Dubai Andando de Ferrari Você fala Isso é impossível para mim Mas é aí Onde Deus entra Só que para ele Entrar no impossível Você tem que fazer o possível O possível é a sua responsabilidade Amadurecendo Crescendo Olhando para a vida Que você está levando Tudo que Deus te deu Espera aí O que será que Deus Qual é a estratégia Nos amava A maneira como ele foi apresentado Foi diferente O quanto você faz a leitura E fala assim Espera aí Para essa pessoa Eu preciso ser estratégico Eu preciso apresentar Um Jesus para ela Mas sem abrir a boca Só pelas minhas atitudes Despertar nela A curiosidade E falar assim Nossa você é diferente Não Não sou diferente É que eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Que me dá conselhos Eu tenho um amigo Que me direciona Eu tenho um amigo Que mora comigo Quero conhecer seu amigo Não Calma né Fique tranquilo Porque ele já te conhece Inclusive ele Te observa todos os dias No momento certo Você vai conhecer ele Ó Despertei o interesse Na pessoa Não Eu preciso conhecer seu amigo Porque eu também quero Ser aconselhado por ele Eu também quero Que ele me proteja Tá Eu vou pensar Não Sabe o que a gente faz? A gente chega para a pessoa E fala assim Irmão hein Tem jeito Vai para o inferno mesmo Inclusive na Bíblia fala Capítulo tal Aí você usa a Bíblia Você acha mesmo Que o irmão vai olhar Vai querer conhecer Esse Jesus Que você está querendo Apresentar para ele O Jesus que condena O Jesus que critica Que fala mal Que só você é o certo Ele é o errado Ah não Fala o seguinte Fica você com ele Deixa eu com ele Aqui está tudo bem A gente não Não usa estratégia Olha só Antes de eu falar algo De alguém Peraí Será que eu estou sendo A pessoa mais correta? Será que eu estou fazendo A minha parte? Será que realmente Eu estou colocando em prática Aquilo que Jesus nos ensina? Porque uma das coisas Que Jesus ensina É o seguinte Se bater em uma face Dê a ele A outra Mas peraí Quando você Apoia em uma face Você fica chateadinho Maguadinho Você deixa de falar Com a pessoa? Ué E o princípio Não vai ser cumprido? Não Cleiton Mas ela brigou comigo Ué Mas Jesus já falou Eles vão brigar mesmo Nosso desafio É o que? Pessoa Sim ou não? Não Nosso desafio Cleiton Qual é o seu maior desafio Todos os dias? Lidar com Cleiton Cleiton é terrível Meu Deus do céu Como Cleiton dá trabalho? Como Cleiton Às vezes quer fazer umas coisas Não tem nada a ver Não para com isso Cleiton Isso aí já não te pertence mais Ah é verdade É as nossas emoções E Gente olha só Eu achava que o velho homem Quando você descia as águas Ele morria afogado Eu achava E eu descobri que ele não morre afogado E ele fica doido para voltar Aí ele fala Só um pouquinho Só uma vez Não, não vai voltar Porque eu decidi O meu foco está na eternidade Estamos aqui de passagem E se eu deixar Você fazer o que você quer fazer Aí não vai dar certo Então é o entendimento da palavra É você colocar em prática Então O quanto realmente Jesus Está te direcionando Todos os dias da sua vida O quanto você se permite Ser direcionado por ele Porque ele vai pedir coisas Que você não quer fazer E ele vai pedir coisas Que não vai fazer sentido Mas ele já cuidou de tudo Fique tranquilo Apenas confie Olha só que interessante Porque Jesus Questiona os discípulos Quando eu os enviei Sem bolsa Saco de viagem Ou sandálias Faltou alguma coisa E eles responderam nada Aí Jesus fala o seguinte Mas agora Se vocês tem bolsa Levem-na E também o saco de viagem E se não tem espada Vendam a sua capa E comprem uma Olha o que Jesus está falando Quando eu chamei vocês Quando eu enviei vocês Vocês não tinham nada E também não faltou nada Porque eu cuidei de tudo Porém agora Eu preciso que você olhe O que você já tem Então Jesus está falando Não, você já tem bolsa Você já tem um saco Inclusive você tem uma capa E se você tiver a capa Venda para você comprar uma espada Por quê? Para você se proteger Então Jesus está falando o seguinte A proteção você pode trazer Para várias áreas No caso aqui Os discípulos Era a proteção física Mas no nosso dia a dia O quanto você realmente Busca essa proteção E o quanto você se blinda hoje Emocionalmente O quanto você guarda O seu coração Porque No dia que você teve Um encontro com Jesus Ele te trouxe até aqui E ele vai continuar te conduzindo Mas tem que pensar o seguinte Peraí Por que Deus me deu A casa que eu tenho A família que eu tenho A blindagem que eu tenho O conhecimento que eu tenho As conexões que eu tenho As amizades que eu fiz O conhecimento que eu tenho Que é o que Jesus está falando Aqui para os discípulos Quando eu chamei vocês Vocês não tinham nada Mas olha só Hoje vocês tem bolsa Hoje vocês Tem um saco de dormir Hoje vocês já tem Inclusive uma capa O que você tem feito Com os recursos Que Deus já colocou Na sua mão Chegar até aqui Foi difícil Eu tenho certeza Mas olha só Será que o mais difícil Já passou E você não percebeu E você entrou Numa zona de conforto E começou a Ficar rodando Rodando Sem sair do lugar Se eu perguntar para você Você é uma pessoa de fé Eu tenho certeza A maioria de vocês Vai responder Claro Clay Eu sou de fé Me mostra a obra 2022 Me mostra uma obra de fé Que você tem na sua vida A fé sem obras Ela é o que? Então quanto você realmente É uma pessoa de fé O quanto você tem Caminhado pela fé O que você tem feito Com tudo aquilo Que Deus colocou na sua mão O quanto você tem Multiplicado isso O quanto você tem Colocado em prática Para você continuar crescendo Para você continuar avançando Jesus realmente Me direcionou até aqui E ele quer continuar Te direcionando Deixa eu te falar Você não chegou nem Na metade do caminho Isso não é nenhum começo Do que Deus tem Na vida de vocês E eu não tenho dúvida disso Porque se Deus tirou você De onde ele tirou E te trouxe até aqui É porque o propósito É muito grande Eu costumo dizer o seguinte Tudo aquilo que eu sonhei Eu já realizei Deus já realizou os meus sonhos Já faz um tempo Que literalmente Eu vivo os sonhos de Deus Estar aqui ministrando Para vocês hoje Em Portugal É algo que nunca Nem passou na minha cabeça Por quê? Porque o Cleiton Era cheio de complexos Era cheio de traumas De feridas Ele nunca ia pensar Em sair do país Sabe com quantos anos Eu fui fazer Minha primeira viagem de avião Com 36 anos de idade Hoje eu tenho 44 Eu sei Não parece Você achou que era mais Mas é só 44 Então olha só Os 36 eu fui fazer Minha viagem de avião Pela primeira vez Deus tem feito Tantas coisas Nos últimos tempos Mas por quê? Porque eu olho Para o Cleiton E eu entendo Que eu tenho Uma responsabilidade Muito grande Porque olha só Cada ambiente Que eu acesso Quando eu estou sentado Com alguém irrelevante E se você olhar Na minha rede social Você quase não vai ver Fotos Eu não posto Os ambientes Que realmente eu frequento Porque eu entendi Que existe um poder No silêncio Existem ambientes Que as pessoas Não podem deixar Não podem saber Que você está acessando Porque se elas souberem Elas vão começar A te atacar Porque elas não tem Maturidade Para lidar com isso O problema é esse Você acessa o ambiente Você quer tirar foto Para postar no Instagram Aí você começa A ser atacado E não sabe por quê Claro Você não consegue segurar a língua Maníquo Tente falar as coisas Que Deus fala para você Se fosse para falar Em público Ele tinha falado Em público Ele falou com você No secreto Fica quietinho Guarda para você No momento certo As pessoas vão saber Então olha só Cada vez que eu acesso Um ambiente desse Eu fico preocupado Estar ministrando aqui Me preocupa Eu falo assim Não creio É benção Claro que é benção Mas espera aí Qual é o tamanho Da minha responsabilidade Porque no final Quem vai prestar conta Somos nós E eu não vou poder Falar que eu não sabia Deus vai falar Como não sabia Se eu te coloquei Em conexão com essa pessoa Como não sabia Se você acessou Esse ambiente Como não sabia Você estava em Portugal Olha a nossa responsabilidade No final Quem vai prestar contas Daquilo que você faz É você Das palavras Que saíram do seu coração Então é importante Você ter esse entendimento O que você tem feito Com tudo que Deus Colocou na sua mão Olha como você chegou Até aqui O que você tem hoje E quando você chegou Aqui O que você tinha O quanto Jesus Cuidou Mas chega uma hora Que você precisa entender Não é que ele vai deixar De cuidar ou te direcionar Mas você também Precisa fazer a sua parte Que é o que ele falou Para os discípulos Agora você tem bolsa Agora você tem um saco De dormir Agora você tem capa Vendo a ela E compra uma espada Olha Estratégia Todas as conexões Que você tem As pessoas que você acessa Os recursos que você tem O que você tem feito Isso aqui é importante E eu finalizo Com essas três coisas Na realidade O Espírito Santo Mudou a mensagem Eu parei ontem à noite Eu escrevi Quando chegou aqui O Espírito Santo Conduziu Porque a minha oração Todas as vezes Antes de subir no altar É Que eu seja apenas o canal Que o teu Espírito Senhor Fale o que eles precisam ouvir Não o que eles querem ouvir E foi isso que aconteceu hoje Porque se você pegar O que eu anotei Muita coisa é diferente Então o Espírito Santo Precisava falar com vocês Isso Precisava despertar vocês Para algumas coisas Vocês não entenderam ainda Onde vocês estão Vocês não entenderam ainda Quem vocês são O propósito que Deus tem Na vida de vocês Eu sei que vocês estão felizes E são gratos Com tudo aquilo que Deus fez Mas deixa eu te falar uma coisa Deus vai fazer muita coisa ainda Mas ele precisa Que você tenha esse entendimento Mal começou Muitos aqui Têm chamado ministerial E está olhando para o tempo Aí Deus coloca as pessoas do lado Para você ministrar O que você faz? Eu não vou falar de Jesus Não Vou arrumar um problema Deixa eu te falar uma coisa Não é você que fala É o Espírito Santo Você é só o canal Você só tem que abrir a boca E quando o Espírito Santo fala Fica tranquilo O impacto É grande Você sabe Você lembra Quando você ouviu A voz do Espírito Santo Jesus falando com você A primeira vez Então o que você tem que fazer? Tem que se permitir Você precisa parar De querer entender as coisas Não Eu não vou falar aqui Porque A irmã Você está querendo entender A irmã não vai gostar Vai brigar comigo Não, não Se Deus colocou no seu coração Tá bom Espírito Santo Estou aqui Irmão Preciso falar algo com você O que? Pronto Daí para frente não é mais você É o Espírito Santo Mas o Espírito Santo é educado Ele não fica forçando Vai lá, vai lá Fala lá Fala lá Fala lá com o irmão Pode ver Ele não faz isso não Ele vem e fala assim Vai até o irmão Fala algo Não, mas eu não conheço Só vai até o irmão Não, mas vai achar que eu sou louco Se permita Se permita Por que? Deus tem coisas grandes na vida de vocês Mas você precisa se permitir Se você está feliz com o que ele já fez Imagine quando você entender Porque você não vai descobrir Quando você entender o que realmente ele vai fazer Quando você se permitir Quando você começar Através daquilo que você pratica Evangelizar as pessoas A pessoa olhar para você e falar assim Você tem algo diferente Não sei o que que é É o Espírito Santo A pessoa fala assim Eu queria conhecer a sua igreja Olha só Você não precisou convidar Ela pediu para mim Porque quando isso acontece É porque ela olha para você E aí desperta nela curiosidade De conhecer o Deus que você serve Porque ela viu a sua mudança Ela viu o quanto você tem sido diferente O quanto você tem evoluído E essa evolução Não é para ferir as pessoas É porque você passou a cuidar de você Olhar para você Quando o autoconhecimento chegou na minha vida Foi um impacto Porque Eu descobri que eu Errava muito Eu não era a pessoa mais perfeita Como eu achava Eu não era a pessoa mais correta Como eu imaginava Eu não era o marido perfeito Como eu acreditava E aquilo trouxe um impacto muito grande Porque você se decepcionar com pessoas É muito ruim Mas se decepcionar com você mesmo É horrível E daquele dia eu tomei uma decisão Eu falei Eu preciso ser uma pessoa melhor a cada dia Isso fazem sete anos Creio que você evoluiu Eu evolui pouco Eu preciso evoluir mais E cada dia que passa Eu descubro algo Poxa O Cleito ainda está errando aqui Quando você vê alguém cometendo algum erro E você faz a leitura Cuidado Porque você pode estar fazendo a mesma coisa Nunca percebeu Por isso que você fez a leitura fácil Aquilo que incomoda nas pessoas Está dentro de você Por isso que você bate o olho e você vê De longe Você bate o olho e uma pessoa Você fala Fulano ali O comportamento não é legal Como é que você sabe? Não sei Eu sei É o Espírito Santo Não é o Espírito Santo Não é porque você faz igualzinho Por isso que você bateu o olho de longe Você já sabe E você nunca reparou Por isso que muitas vezes Você tem dificuldade De se relacionar com o seu pai E com a sua mãe Porque você é igualzinho E tem coisas que seus pais fazem Que você detesta Mas também está em você Você repete o padrão Sem perceber E está criando os seus filhos Da mesma maneira Então Olhe mais para você Porque quando você olhar para você Você não vai mais deixar As suas emoções te conduzirem Este olhar para você Vai fazer com que você esteja Mais sensível à voz de Deus Quando Jesus falar com você Você vai ouvir Amém